Vão lá fora ver o que esses polícias estão ali a fazer, porque um deles está me esticar a mão para me chamar em pleno culto. Shalom povo de Deus, nós somos o Ministério Deus da Graça, Arena de Fogo e Oração. Estamos aqui nesse momento para esclarecer um facto que houve hoje no nosso culto de domingo, dia 18 do mês de fevereiro. E eu tenho aqui ao meu lado o queixoso, o suposto burlado, e tenho do outro lado o apóstolo Abdullai, para poder esclarecer a situação. Apóstolo Abdullai, shalom. Shalom, irmã. O que aconteceu no domingo de hoje em pleno culto? Sim, sim, posso explicar que na verdade foi uma surpresa, é algo escandaloso. O que aconteceu é que no decorrer do culto, por volta de, depois de duas horas, o homem de Deus, profeta, já estava a pregar. E como tem o hábito de circular na sala para falar, profetizar de um para um com as pessoas, quando se aproximava cinco metros do portão e foi interpelado pelos três agentes, de uma forma escandalosa, não de uma forma ética e respeitosa. Simplesmente levantaram a mão para dar um ponto de ordem a alguém que estava diante do seu local de trabalho, serviço, que estava a trabalhar. E eles, aquele ponto de ordem, é simplesmente para interromper o culto, parar o culto. E ele é homem, profeta é homem, estou no meu local de serviço, eu tenho muitos homens à volta de mim. Ninguém chega diante de mim se antes passar por alguns trâmites, mas eles simplesmente quebraram o protocolo. O profeta reagiu de uma forma estranha, porque é um escândalo, ele como homem de Deus, e tem pessoas que poderiam responder. E eles não queriam também seguir os trâmites, porque chegaram com uma ordem, não sei de onde, e para simplesmente interromper o culto. Não é uma forma que eles queriam simplesmente conversar, mas alguém que queriam interromper o culto, alguém que queriam mesmo estragar, dizemos assim em palavras, estragar o culto, e simplesmente pegar o profeta e levar de um assunto que o profeta desconhece, a equipa do profeta também desconhece. Não recebemos nenhuma notificação de 24 horas antes, nem de 12 horas, nem de 8 horas. E aquilo foi, criou um tumulto no meio daquela situação toda. E nós nos perguntamos, por quê? Primeiro, não é uma pessoa qualquer, é um profeta conhecido, palope todo. Aqui em Angola, é o palope, não tem pessoa que nunca ouviu falar do B. Samuel. E tratar um assunto com o B. Samuel não é como tratar como uma gangue, como alguém qualquer. Então eles chegaram para tratar o assunto com o B. Samuel como se o B. Samuel fosse um qualquer. Para parar o culto. Estávamos a cultuar mais de 3 mil pessoas. Tinha 68 pessoas que estavam a aguardar o profeta. Estavam doentes para orarem para eles. Mas diante daquela situação toda, o profeta saiu do teu habitat natural. E simplesmente começou a se perguntar o que está a se passar, por que estão a agir assim. E a população toda revoltada com aquela situação, que vieram interromper o nosso culto, nosso momento de resposta e de bênção, saiu revoltada, queriam partir para cima dos agentes. Os agentes não se explicavam por que vieram aqui. Simplesmente só estavam, nós queremos falar com o profeta, porque há uma burla. E quando fomos nós, como a equipa do profeta, igreja, é que se meteu no campo para investigar realmente o quê? O que aconteceu. E quando chegamos lá, encontramos o nosso irmão, o queixoso, o cristão. O nome dele é cristão, mas agiu também como um não cristão. E dizer que eu fui burlado, fez transferência, contas que não existem, não conhecemos. Jesus nunca falou com o profeta B.M. Samuel, diretamente, nunca falou com nenhum membro da equipa do profeta B.M. Samuel, diretamente, foi burlado como acontece nas redes sociais. E nós estamos sempre a avisar, cuidado com as burlas. O profeta B.M. Samuel não trata assuntos espirituais ao telefone. O profeta B.M. Samuel não conversa com ninguém no Facebook se não te conhece. Só pessoas próximas, é que também é raro. Então, mas eu estou aqui para frisar o quê? A má atuação da ordem pública. Digamos assim, é que eles têm que chegar aqui, simplesmente, primeiro vê lá. É domingo, momento de culto, vamos mandar uma notificação para, assim, segunda-feira, e chamamos a comparência de quem? Do mesmo profeta B.M. Samuel. Não, recebem a queixa na hora e querem atuar na hora. E vêm de uma forma estranha. Como se vamos pegar um bandido, queixaram um bandido, alguém que roubou. Por que essa perseguição com a igreja? Isso demonstra como é que a igreja em Angola é encarada. Porque quando se ouve falar de um pastor, de um profeta, só da forma que atuam, é desumano. Mas se fosse uma pessoa qualquer, ou uma outra pessoa, poderiam simplesmente respeitar as leis e normas que os homens reguladores devem seguir. Mas não, é pastor, vamos lá atuar. É pastor, é burlador. E no meio daquela conversa. E depois, não vieram com uma patrulha. Saíram de mais de dois quilômetros, do posto deles até a igreja, a pé, os três, com qualquer tipo de pensamento. Vieram fazer o quê? Como é que a nossa polícia atua e age? É assim quando se trata da igreja. Por isso é que vemos muito escândalo que a igreja X, a igreja X fez aquilo. Não, é a má atuação. Eles atuaram mal. Imagina se acontecer o contrário. Hoje a igreja ia ser chamada de A e B. O profeta ia ser chamado de A e B. Porque eles foram motivo de confusão, motivo de problema, motivo de interrupção do nosso programa. Do outro lado eu tenho o queixoso, o suposto burlado. E ele vai dizer o que o levou a fazer isso. Qual foi a base desse tumulto todo que tivemos no domingo de hoje cá em nossa igreja? O povo de Deus, xalão. Chamam-me Cristo de Deus. Aconteceu um fraude já há duas semanas por alguém que estava a fazer passar pelo profeta, homem de Deus, B.M. Samuel. E o mesmo que se fez passar pelo profeta, B.M. Samuel, fez com que acontecesse o que aconteceu hoje. Mas a minha ação no dia de hoje foi por impulso, foi por raiva e foi por nervosismo. E me deixei levar a agir sem querer e sem pensar. Então, vi pessoalmente e respeitosamente pedir, não só desculpa ao homem de Deus, profeta, B.M. Samuel, mas à igreja em si no geral e a todos quantos são seguidores do profeta, B.M. Samuel e todos quantos estavam a assistir o culto no momento do ocorrido. Dizer também a todos aqueles que seguem a página, Ministério Deus da Graça, aqueles que seguem a página do profeta, fiquem atentos, fiquem bem atentos mesmo. Há muitas burlas, há muitas páginas falsas, há muitos que querem se beneficiar do nome do profeta, B.M. Samuel. Só para poder mostrar aqui, este é o papel, é o comprovativo da transferência que o nosso irmão queixoso fez para o burlador. São muitos os casos de burlas que envolvem o nome do nosso profeta. Nunca chegamos a esse ponto, nunca chegamos a esse extremo e por esta razão viemos até aqui esclarecer o sucedido do domingo de hoje. E é tudo o que aconteceu. Bom domingo, paz e graça.